Olá, nós vamos aprender sobre redução de frações ao mesmo denominador. Reduz ao menor denominador comum as frações 3 quartos, 1 sexto, 5 dozeavos e 7 quinzeavos. Muito bem, existe um método para isso. Nós vamos detalhar cada um dos passos desse método. Primeiro passo, vamos determinar o MMC dos denominadores. O MMC encontrado será o denominador das frações equivalentes. Por quê? O que é reduzir frações ao menor denominador comum? É encontrar frações equivalentes a cada uma delas. Uma fração equivalente para 3 quartos, uma fração equivalente para 1 sexto, a mesma coisa para 5 dozeavos e a mesma coisa para 7 quinzeavos. Só que todas essas frações precisam ter o mesmo denominador. Então, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores. E assim, nós vamos achar qual é esse denominador comum que vai ser o mínimo múltiplo comum encontrado. Então, fatorando simultaneamente o 4, 6, 12 e 15, dividindo por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6, o 15 nós não dividimos, repetimos ele. Dividindo por 2 novamente, 2 por 2 dá 1, o 3 não divide, 6 por 2 dá 3. Agora, podemos dividir por 3, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5 e, finalmente, dividindo por 5. Chegamos ao final da nossa fatoração. Multiplicando todos esses termos, nós encontramos que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 6, 12 e 15 é 60. Bom, o segundo passo diz o seguinte, que para cada uma das frações, ou seja, em cada caso, nós vamos dividir o MMC, que foi 60, pelo denominador da fração. A seguir, multiplicamos o resultado obtido pelo numerador da fração. O valor encontrado será o numerador da fração equivalente. Vamos detalhar isso aqui passo a passo. Vamos pegar a fração 3 quartos. O que está dizendo aqui? Vamos dividir o MMC, que foi 60, pelo denominador dessa fração. Então, 60 dividido por 4 está aqui. A seguir, multiplicamos o resultado obtido pelo numerador da fração. Então, 60 dividido por 4 dá 15, 15 vezes 3 dá 45. O que nós vamos fazer com esse 45? O valor encontrado será o numerador da fração equivalente. Então, esse 45 agora é o numerador da fração equivalente a 3 quartos. Então, 45 sessenta avos é equivalente a 3 quartos. Vamos fazer a mesma coisa para um sexto, eu tenho certeza que você vai entender. Bom, dividimos o denominador comum 60, o MMC, por 6 e o resultado multiplicamos por 1. Então, 60 dividido por 6 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. Esse número obtido é o numerador da fração equivalente a 1 sexto. Repare que o denominador é 60. Todas as frações têm que ter o mesmo denominador, porque nós estamos reduzindo as frações ao menor denominador comum. Vamos fazer a mesma coisa para 5 dozeavos. O denominador 60, o novo denominador, e como que nós achamos esse numerador aqui? Dividimos 60 por 12 e multiplicamos o resultado por 5. 60 dividido por 12 dá 5, 5 vezes 5, 25. Então, aqui 25, 60 avos. A mesma coisa agora para 7 e 15 avos. Vamos dividir 60 por 15 dá 4, 4 vezes 7, 28. Esse 28 é o numerador da fração equivalente a 7 e 15 avos que tem o denominador 60. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que essas frações, 45 e 60 avos, 10 e 60 avos, 25 e 60 avos e 28 e 60 avos, são equivalentes a 3 quartos, 1 sexto, 5 dozeavos, 7 quinzeavos, respectivamente, e todas têm o denominador 60. Para que a gente faz isso? Isso é muito útil para somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Bom, resumindo isso que eu disse, encontramos, portanto, as frações com o mesmo denominador equivalentes às anteriores. Então, 3 quartos é equivalente a 45 e 60 avos, 1 sexto é equivalente a 10 e 60 avos, 5 dozeavos equivalente a 25 e 60 avos, e 7 quinzeavos equivalente a 28 e 60 avos. Agora, então, é a sua vez. Reduz as frações a seguir ao menor denominador comum. 7 décimos, 9 e 20 avos, 11 e 25 avos e 21 e 50 avos. O que você quer fazendo esse exercício? Você quer encontrar frações equivalentes a cada uma dessas que tenham o mesmo denominador. Como você faz para encontrar esse mesmo denominador? Nós vimos que você vai calcular, primeiramente, o mínimo múltiplo comum, entre 10, 20, 25 e 50. E aí é só seguir os passos descritos nesse vídeo para encontrar as frações equivalentes a essas que estão aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acesse o meu canal no YouTube e se inscreva. Acesse também o meu site, auladoguto.com.br e as redes sociais que participo. Até a próxima!